Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, eu vou botar os comentários, porque eu estou vendo que vocês estão aí comentando. Vou botar os comentários e aí a gente vai falar dessa entrevista que caiu como uma bomba na tarde de hoje. Alexandre Correia volta a dar uma terceira entrevista agora e aí ele cancelou tudo o que ele falou. Cancelou tudo o que ele disse e aí ele traz a informação que ele mentiu e que ele omitiu à imprensa as graves denúncias recebidas por jornalistas no último sábado quando Ana Hickman o denunciou por agressão na cidade de Itu, onde a família mora no interior de São Paulo, em uma mansão de luz. Deixe-me ler aqui os comentários de vocês e a gente vai comentar essa entrevista aqui na sequência. A Tarde é Sua pelo... Não entendi aqui, depois eu vejo. Carmen, eu acho que ela não deveria voltar pelo filho dela, porque é um trauma. Eu acho que ela não deveria voltar nem pelo filho, nem por ela. Mas, gente, é uma decisão dela. Agora, tem um porém aí, hein, gente? Eu até vi muito bem hoje o Gabriel Perlini falando numa tarde a sua. Ana Hickman é uma das figuras em potencial comercial mais fortes desse país. Ela acusa o marido no boletim de ocorrência de violência doméstica. Vamos supor que ela decida reatar esse casamento daqui a um tempo. Como vão se comportar essas marcas? Porque esta marca, a marca da denúncia, vai ficar durante muito tempo. Se ela reata esse casamento, como essas marcas vão se comportar? Essas empresas que apostam em Ana Hickman? Essa é uma dúvida que fica no ar. Boa noite, dona Lídia. Seja bem-vindo aqui. Obrigado por ter chegado aqui agora. Edu, quem sai perdendo é ele. Mas, dependendo do que a Ana tomar de decisão, se a Ana reatar esse casamento, ela também pode sair perdendo, Marco. Perdendo em questão de força de mercado e, quando a gente fala de mercado, fala em dinheiro. Quase não foi ao ar a reportagem do Fantástico também. A Globo ficou meio indecisa. Gente, eu não entendo essas emissoras que vivem de jornalismo. A televisão ainda vive muito da hipocrisia, né? Ah, não vou falar porque fulano é fulano, concorre comigo. Para, né, gente? 2023, né? Não dá mais, né? Essa dívida de milhões e que ele só tem 15 mil na conta. Será verdade? E aí, Bruno? E aí? Deixa um like, galera. Michelle, a Ana é uma mulher que tenta tirar forças e a positividade nessas situações difíceis. É o jeito dela demonstrar seus sentimentos. Edu tem que tirar a legenda do YouTube. Qual legenda? Está atrapalhando aqui alguma coisa? Não, eu estou colocando... Às vezes eu tiro para vocês enxergarem melhor. Deixa o like aí, galera. Já deixei o link do canal porque o YouTube para fazer as notificações. Valeu? A Ana não deveria reatar. Ela tem que seguir com a denúncia. A denúncia, Uel, que ela vai seguir mesmo com a Ana reatando ou não. É claro, se ela vier por acaso, hoje a sinalização é a que ela não vai reatar. Ela tirou a aliança. Mas vamos supor que ela reate. A denúncia vai continuar porque agora não tem como tirar. Agora, em contrapartida, é claro que ela estando ao lado dele para desenhar uma defesa na justiça será muito mais fácil e para ele será mais conveniente para esclarecer esse caso. Chocada... Eu nunca fui denunciado. Eu nunca fui denunciado, não. Eu nunca denunciei porque nunca ele me ameaçou. Mas também não dou muita nota de Ana Ríkma, não dou. Ah, como eu gostaria de saber o que ele disse. Vai saber já, já, Marta. Segura aí. 100 pessoas ao vivo. Deixa o like, galera. Deixa o like aqui, Marta. Ele não está nem... Olha, Marta. Ela disse para a delegada, gente, que foi a primeira vez. Então, vamos aguardar aí. Vamos, então, falar agora aqui da matéria. Vou botar eu aqui embaixo. Essa matéria aqui do que caiu com uma bomba na tarde de hoje. Matéria do Ricardo Pedro Cruz, Splash. Alexandre Correia confessa que mentiu e confirma relato de Ana Ríkma, exclusivo aí do Splash Celeps. Abre aspas para o Alexandre. Quando eu vi aquela nota, a nota do Léo Dias, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu. Mentiu. Ponto. Ou eu omiti o fato. Omiti. Ponto. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado, estava perdido. Falei. Abre aspas. Meu Deus do céu. Que coisa. Desculpa o vocabulário. Que cagada que aconteceu. Por que eu não discuti? Por que eu não me levantei da mesa? Por que eu não me levantei da mesa? Por que eu não fui para o canto e não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede? Sei lá. Mas já foi. Fecha aspas. O senhor mentiu, não é, Alexandre? A verdade é essa, não é? O senhor está aí fazendo aquele joguinho de palavras. Ah, mentiu, menti. Ponto. Ou omiti o fato, omiti. O senhor mentiu e o senhor omitiu. O senhor fez as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o senhor falou que a imprensa estava noticiando algo fantasioso. Mas quando tem B.O., meu amigo, aí não tem fantasia, não tem nada que seja mais comprovado do que um documento público com um boletim de ocorrência. Ele falou mais. Segue aí. Alexandre classificou a discussão com uma deselegância entre casais e diz que ficou em pânico diante da exposição do escândalo e da possibilidade de prisão. Abre aspas. A única coisa que não procede é a situação da cabeçada. Isso não existe. Esse viés, isso não existe. Fecha aspas. No B.O., Ana relata que o marido ameaçou dar cabeçadas nela ao prendê-la na parede. E aí ele se equivoca novamente. Porque em nenhum momento o boletim de ocorrência disse que ele deu as cabeçadas. E sim que ele ameaçou em dar cabeçadas. Tem mais alguma coisa? Alexandre ainda afirmou que os dois nunca tiveram brigas parecidas com o que aconteceu no sábado e negou qualquer histórico de agressão contra a apresentadora. Pausa aqui. Essa informação a Ana também deu na delegacia para a delegada que atendeu o caso. Ele nunca havia feito isso. O que, gente? A gente tem que validar a declaração. Mas eu acho esquisito. Porque essas coisas não costumam começar de uma hora para outra, penso eu. Splash procurou a Ana Ríkma, mas não teve retorno até a publicação desse texto e o espaço permanece aberto. e o espaço permanece aberto.